Olá pessoal, tudo bem? Eu de novo aqui na cozinha, como sempre, do Prato Feito em Companhia. E hoje eu vou ensinar uma receita para quem não tem muita apetidão na cozinha. Nós vamos fazer uma pasta, um macarrão, pene, no micro-ondas, rapidinho. Vem comigo! Nosso macarrão no micro-ondas. Para você que não usa muito micro-ondas, eu vou te ensinar a cozinhar o macarrão no micro-ondas. Você mede uma porção, tá? O tanto que você vai comer. Aí você fala, mas é pouco isso aí, só tem um fundinho do prato. Mas o que acontece? Isso aqui, ele dobra de volume. Então você tem que fazer menos para comer um volume maior, tá bom? Então você vai pôr aqui, num pireque refratário. E nós vamos colocar molho de tomate. Molho de tomate pode ser qualquer um. E aí você vai completar, vou passar aqui, com água, tá ó? Até cobrir. Vamos mexer isso aqui. Você mistura bem, tá ó? Na água fria mesmo, tá? Tudo frio. Molho, ó. Esse molho de tomate é caseiro, sou eu quem faço. O que você pode colocar? Um pouquinho mais de tempero se quiser. Eu vou colocar uma pimentinha do reino, porque eu gosto. E vou pôr uma pitadinha de sal. Embora o meu molho de tomate tenha sal, mas tem muito pouquinho, tá? Então pode completar. Mexe. O que você vai fazer? Vai cobrir com plástico filme. Tá? Você vai puxar um filme. Vai puxar, vai cobrir o suficiente. Tá dando pra ver? Pronto. Ficou esticadinho? O que você vai fazer? Três furinhos, que é a ponta do garfo. Fez o furinho, vamos levar pro micro-ondas. O que a gente vai fazer então, pessoal? Você vai... Cadê aqui, ó? Cancela. Cancela. E vai na potência. Ele já vai pra potência alta. E você coloca 3 minutos e 50. E põe início. Quando der 3,50 a gente dá uma olhadinha. O micro-ondas apitou. Vamos ver como é que tá isso? Vamos pegar aqui, dá uma olhadinha. Ó, vou mostrar pra vocês. Tá com muito caldo e ainda está cru, tá? Dá pra ficar mais uns 3 minutinhos. Então a gente volta pro micro-ondas. Faz de novo tudo, né? Potência. E vamos pôr mais uns 2 minutinhos e 50. Vamos ver já já como é que fica, tá bom? É muito rápido, né? Porque você já sai pronto com o molho. Vamos ver já já. Você vai ver que delícia. Gente, o nosso micro-ondas apitou novamente. Ó, agora o molho já praticamente secou. Vamos experimentar um. Se estiver al dente, está bom. Não pode estar com gosto de massa crua, tá? E você só vai saber se você provar. Olha a fumaça que sai pelando, né? Vamos ver. Gente, não dá pra vocês verem o ponto. Eu acho que precisa ficar mais um minutinho. Então vamos voltar mais um minuto. Vamos pegar nosso macarrão que apitou novamente. Então, olha que lindo. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu fiz uma misturinha aqui de uma colher de requeijão cremoso. Cremoso, tá? E coloquei também uma colher de sopa de creme de leite. Vamos dar uma incrementadinha nesse nosso pene. Olha, ele já está bonito assim. Mas vamos fazer ele ficar mais gostoso e mais saboroso. Agora nem precisa do filme, tá? Mistura aqui. A gente não pode desperdiçar nada. Então vamos... Ó, quanto! Vai ficar um macarrão super cremoso. Até uma criança faz. Olha. Óbvio que se a mãe supervisionar é melhor. Olha que lindo. Aí você pode ou voltar ao micro-ondas ou não. Eu vou salpicar parmesão. Que queijo ralado é vida. E eu vou colocar ele no micro-ondas mais um minutinho. Só pra derreter esse queijo, tá bom? Então vamos lá. É, 30 segundinhos, tá? Ó, nem um minuto. E aí nós vamos fazer uma foto e experimentar esse macarrão maravilhoso feito no micro-ondas. Tá gostando? E se você já está gostando do nosso pene no micro-ondas, já deixa seu joinha. Deixa aí um like pra mim, um joinha, que você sabe a mesma coisa. Ficou pronto. Se inscreve no canal e o que mais? Ativa o sininho. Eu vou lá, eu vou tirar, vocês vão ver. Que delícia. Hum, gente. Nossa. Ó, você poderia colocar aqui. Presunto picado, ervilhas verdes frescas, qualquer coisa. Gente, olha que lindo o nosso prato de pene. Lembra que eu falei que aquela medida do prato fundo, só o fundinho, como render uma boa porção? Porque ele cresce. Então vamos àquela hora difícil que é provar. Nossa, olha o puxa-puxa do queijo. Hum. Gente, você que não usa quase micro-ondas, faz. É muito prático. Deu 7 minutos de micro-ondas. E eu pus mais 30 segundos pra derreter o queijo, nem precisava. Faz aí. E eu vou te falar uma coisa. Eu usei um requeijão maravilhoso, que é aquele cremoso, forneável, todo, da Catupiry. Usei o light. E usei o creme de leite da Quatá. Eu não sou patrocinada, mas eu estou falando das marcas por um motivo. Quando você usa produtos de qualidade, o resultado é outro. Porque as pessoas pensam, ah, comida feita em micro-ondas, fica com gosto de isopor. Não fica. Eu sou a prova. Eu cozinho muito no micro-ondas. E aos poucos eu vou passar umas receitas pra vocês. Obrigado por terem ficado comigo até agora. Fica com essa imagem linda, dessa pasta maravilhosa, cremosa. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.